E aí, para, 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 para tudo E aí, meu nome é Indê E é o seguinte, você é novo aqui no canal? Sério? Então cheguei, deixa eu te contar um segredo Mano, se inscreve aqui no canal Mas rápido, sério, se inscreve rápido Porque é o seguinte, além de não perder nenhum vídeo Você vai me ajudar a chegar nos 3 milhões de inscritos Então se inscreve no botãozinho aí embaixo e Vamos logo pro vídeo, tchau! Olha, rapaziada, firmeza aqui Quem tá falando é Indê E se não é bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal De Dragon Ball Xenoverse 2 Online E hoje, estamos aqui na casa do Guru Pra conseguir evoluir o nosso level, mano Você lembra que no último episódio eu tava esperando o Guru disponibilizar uma missão Pra gente conseguir ficar mais forte? Então, chegou a hora, eu vou mostrar pra vocês como é que é isso Porque, tipo, muita gente viu ficando forte, só que não sabe como é que é Ó, é o seguinte, é simples, vai tá o Guru aqui Você vai pegar, vai falar com ele, porque ele é bobo, ó lá Tá, tá, legal, legal, legal Você ignora tudo que ele fala, porque ele é o Guru, ninguém quer saber do jeito que ele fala Aí você olha a mãozinha dele lá, olha, olha bem Olha essa mãozinha aqui, maravilhosa Aí ele, a mãozinha, ó a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha É assim, pra quem tá me perguntando como é que acontece você ficar mais forte É isso aqui, é só isso É só, é isso, acabou, acabou, é isso aqui Você tinha dúvida? É isso aqui que você acabou de ver, desanimou? Desanimou Mas é isso aqui que você acabou de ver Não tem nada demais, é só isso aqui E agora eu posso chegar a minhas skills no level 125 Então vamos personalizar aqui e vamos arrumar isso Atributo bônus Olha, olha isso aqui, ó, ataque básico Ó, como ele vai, ó, ó, olha como ele vai, ó, como ele vai, ó 125 Ó, o Vigor, o Vigor tá em 100? Não, gente, ó, mexe a explosão de aqui E vai pra 110 É, moleque, parece que alguém tá ficando mais forte aqui, não é verdade? E olha, eu tô em 2174 da poção global Nossa senhora Eu tô, tipo, sabe, lá embaixo, então Eu tô embaixo, tu que tá embaixo Será que tem alguém que tá menor que eu? Vamos ver que tá, tipo, 2175 Vamos ver se... Ah, 2196, ó, não segue o jogo Eu tô bom, até É, tô bom, pra quem tá... Pra quem tá feio, tá bom, tá ruim, não 2175, né, é ruim, é ruim, mas tá bom Aquela coisa, mas também... Como é que vai sair daqui, pelo amor de Deus? Ah, tá, é aqui na frente Oh, e vamos aproveitar, mano Que a gente ficou mais forte Vamos testar o nosso poder Porque esse aqui, eu acho que é o primeiro Falou, na verdade, o segundo personagem Que eu chego no 125 de poder, mano Que é o poder máximo Então vamos testar isso aí Ó, patrinha do tempo mais prestativa Eu tenho certeza que eu não vou estar ali Porque eu não sou nada prestativo Eu tenho certeza, mas dane-se Vamos lá, segue o jogo Vamos ver Se eu estiver ali, eu paro de me ver E vamos testar agora o nosso poder, mano Meu ataque basta aí 125 É impossível que eu não esteja muito forte agora Olha, tem... É um Super Saiyajin, tá ali Super Saiyajin 4, quer ver? É, é um Super Saiyajin 4 lá O pessoal tá com a mania de ser Super Saiyajin 4, né? Olha lá, ó É uma mulher Super Saiyajin 4 O pessoal gosta de ser Super Saiyajin Dane-se Vai de todo mundo dormir, mano Eu prefiro ser Goku Black Do que Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 4 é uma bosta Esse vídeo no último episódio A gente jogou com Super Saiyajin 4 Quem é novo aqui no canal E tá chegando agora Mano, dá uma olhadinha no último episódio Aí pra vocês verem Mano, o bagulho é muito zoado Sério, o Super Saiyajin 4 é muito zoado É muito zoado Graças a ele eu tirei C Nessa porcaria aqui Ah, e aliás Dois todos os dias Deixa o seu gostei Esse vídeo aqui tem que bater 15 mil gostei Que aí eu trago todos os dias E vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos logo nessa missão aqui A última vez eu fiz ela com o Gogeta Só que, meu irmão Agora eu vou fazer com o meu personagem Óbvio Pelo amor de Deus Eu vou usar meu personagem O Vedito Que eu acho forte pra caramba E até porque ele carrega aqui E vamos ver E o Gogeta não carrega Vocês viram que eu encuquei com essa de carregar aqui? Porque, tipo, o cara não carrega aqui, mano Ah, e o Gogeta Super Saiyajin É mais forte que o Gogeta normal O Gogeta Super Saiyajin 4 Eu achei o Gogeta Super Saiyajin mais forte que o Gogeta Super Saiyajin 4 Vocês teriam uma noção de tão bosta que é o Super Saiyajin 4 É É meio merda mesmo Eu também testei no último episódio Pra quem tá pensando que eu tô zoando E tô, tipo, falando zoeira Eu testei o Vegeta Testei o Goku também Tudo porcaria Vai, agora segue o jogo Antes de mais nada, pra começar Eu tenho que usar o Super Vegeta 2, né? Fica vendo como esse Goku Black vai morrer, mano Olha isso aqui, ó Ó, fica vendo Olha isso aqui, ó Olha que apelação Ah, desviou, então Então quer dizer que você é o cara que desvia, né? Quer dizer que você é o carinha que desvia Todos via disso aqui, ó Ó lá, já era Já foi embora, ó lá Então esse é o poder do Goku Super Saiyajin, ó Tchau Deixa eu bater nele um pouquinho na porrada Pra testar minha porrada Porque eu quero ver se eu tô forte de porrada, né, mano? Tipo, eu tô nem porrada Mas não testei minha porrada Vai, vamos, vem Ah, correu já Um tapa mesmo, já correu já Tá me tirando, né, Goku Black Já foi melhor, hein, mano? Eu quero ganhar tua roupa e você tá me tirando assim Ei, cadê? Pra onde a gente vai agora? Tem outro inimigo Bojack Cara, Bojack, sério Projack, você quer ser o problema de outro Bojack, você não é problema de ninguém Bojack, você é chato Vou dar uma porradinha Deixa eu ver se minha porra Nossa, minha porra já tá machucando, hein, moleque? Olha isso aqui, mano Mano, olha isso aqui, velho Sai da frente Deixa ele me ligar comigo, Goku Para de ser chato Aí, agora ele tá vindo contra mim Caramba, o Goku é mal chato, mano Caramba, vem cá Para de ser chato, Goku Deixa eu atacar ele Caramba, ninguém deixa eu atacar Nossa senhora Olha o dano que eu tô dando nesse maluco Olha isso, mano Eu não tava fazendo isso aqui, não Ah, eh, eh, eh Epa Epa, não vai me atacar, não Você tá ficando maluco? Toma Toma, uma bica na sua cabeça Agora vai lá Ah, até quer dizer que você é desse, então Que é desviado do meu ataque Então toma Desvia desse aqui, então Olha lá Caramba, que desviou? Ih, rapaz Nossa, que merda, hein, Bojack Grava mais de você Não, mano, eu tô arrebentando ele na porrada Eu nunca esperei que ia matar alguém na porrada aqui, velho Olha lá Ficou do mal Ai, meu Deus Olha lá Deixa eu... Essa parte aqui vocês sabem o que acontece, né Quando desce o santo no cara Que ele quer ficar mais forte Mas olha o que ele continua tomando pau Olha lá, não adianta nada Não vai bater, não vai Não vai, desculpa, amigo Mas você não vai bater Olha lá Não vai bater, vai apanhar Apanha que é mais legal Olha lá Olha lá, não vai acertar também O que acontece? Não acerta, olha lá Não acerta, olha lá Não acerta, morre Não acertou, o que acontece? Ele morre, olha lá Morre, agora vai desmaiar Olha como eu vou te desmaiar ainda Vou te desmaiar na bica Pra você ficar esperto Toma Vai dormir, caramba Vai dormir, rapaz Vamos carregar mais meu aqui Que eu quero jogar mais É... Mano, eu tô muito forte, velho Na moral Vocês concordam comigo, né Ô, no próximo episódio Vocês acham o que eu devo fazer? Eu vi gente comentando que nesse aqui Que quer ver eu me transformando no Goku Black Então eu tô aproveitando pra testar meu poder E pegar a armadura do Goku Black No próximo vocês acham que eu devo fazer o que, mano? Tipo, sei lá É... Batalhar Não sei Aumentar algum tipo de força Porque, tipo, meu personagem tá muito forte, mano Mas dá pra deixar mais forte, óbvio, né Pelo amor de Deus Vai, Broly Apanha logo Vai dormir, vai, cara Nossa, olha o dano que deu esse cara, mano É, tipo, ridículo o dano que deu Mano, eu vou matar ele só com aqui, tá vendo? Eu vou matar ele só com aqui Vocês querem ver? Se liga, olha esse aqui, ó Ó Big Bang, Kamehameha Olha isso Dá metade da vida do cara, ó Fica vendo Ó Só com o Ki Agora eu vou dar umas porradinhas nele Só pra ele ficar esperto Porque eu quero encher mil aqui na porrada Vem cá, vem, Broly, vem Toma 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 uma dessa Agora uma dessa aqui De se dar uma desmaiadinha Agora eu mato ele assim, ó Tchau Não, errei Merda Errei de novo Como assim ele me deu uma bica? Tá me tirando, né, mano? Você tá me dando bica Esse cara tá dozeiro com a minha cara, né? Eu vou te matar só porque você fez bosta Tchau Tá dozeiro com a minha cara? Tô jogando mal, sério, o maluco Vem Ó o Goku Black tá ali Se liga Ó o Goku Black morrendo, galera Sente só Merda, ele usou Na hora ele tava girando o cara, mano Desviou do meu ataque Bosta Agora eu não vou errar não O Goku Black, vem pra cima Vem, vem, vem Ninguém bate nele, não Isso Desviou, beleza Ninguém bate no cara Eu falo pra ninguém bater no cara Esse cara quer lutar com o cara Para de bater, seus merdinhas Mano, eu queria muito que esse cara me escutasse Tchau Pegou Ó lá Ó isso aqui, ó A vida dele, ó Pei Já foi embora Mano, já foi embora Um tapa, meu bicho Já foi embora, mano Mano, eu dou muito dano Na moral, é muito dano É muito, muito dano É muito, muito tapa As fadas do meu personagem Dói pra caramba, velho Não tem como alguém comparar E agora? Quem vai vir pra cima de nós, hein? Quem tá aqui, hein? Ah, ninguém Ninguém tá aqui, não? Ninguém tá aqui Ninguém quer batalhar, não é? É isso mesmo? Ninguém vai batalhar contra o pai, não? Ah, ninguém quer batalhar contra o pai, mafo, né? Ah, não Tem uns caras ali, mano Vai dormir Vai batalhar contra esses caras Os caras mal merda Esses carinhas aí não dão nada, mano Eles dão só Se passe Se der alguma coisa Mas espera o dragão Eu não vou querer ser o dragão Eu vou querer ser o dragão pra quê? Eu só sou pra resetar meu personagem E refazer ele Que eu consigo tudo no 125 Porque eu não sabia Que eu consegui chegar no level 125 Tá, mas dane-se Por enquanto Vamos aqui na área de pouso E vamos dar um pau Em quem apareça, né? Vocês lembram que na última vez Eu terminei essa missão em 3 minutos, né? Vamos ver com o meu personagem Em quanto tempo eu vou terminar isso aqui Vai de anemba? Morre logo, né? Vamos lá Eu dei esses personagens que é fraco Que fica, tipo, não querendo morrer Tipo, vai de anemba Tá, amor Que ganha, ó Tá, amor O cara já gastou todo o vigor dele Quando você vê que o personagem Gasta todo o vigor dele Que ele tá na merda, ó Tá vendo? Gastou todo o vigor já Não tem como desviar Olha lá Olha lá Vai desmaiar lá Olha como ele desmaia Ele mesmo se desmaia, a falar a verdade Olha lá Ele mesmo se desmaia Ele, tipo Ele mesmo vem pro meu ataque Eu não quero atacar ele Mas ele vem e fala Não, me ataca Não, não vai acertar Não vai acertar Agora deixa eu finalizar com você Vai, tchau Nossa, olha a vidinha dele, mano Olha a vidinha desse cara, mano Olha a vidinha desse cara Vou matar ele na porrada mesmo Que isso? Ah, o Goku Black deu uma super caminhada Vem cá, vem, Janemba Cara, é uma cara chata, mano Morre logo Vou dar uns ataques de aqui nele Por que ele morre? Vai Mas ele morreu nos ataques de aqui Tchau, Janemba Morreu Tá, agora vamos pro Goku Black Goku Black, ei Boa noite Vai pra lá Vai embora Ó Você treinou muito bem Impressionante Me poupa, né, mano Eu sou o Inê, né, mano O meu personagem é o Black, né Tipo, ele tá acima dos poderes do Black, velho Tipo, Black é só o Black Eu sou o Black Inê Por ter Inê já no nome Eu sou mais forte Agora é a última, né Que é o Cell Agora até onde eu lembro O Cell é a última parte da missão Vamos lá Ah, o que você tá fazendo aqui, Mira? Agora, agora você vai ver Já que eu não tô com o Gogeta Eu vou te arrebentar tanto, mano Tanto que você Você não tem noção Eu tava passando raiva, galera Pra jogar contra esse cara Porque, tipo, o que aconteceu? Eu tava com a merda do Gogeta E o Gogeta não carrega aqui, mano E o Mira, ele toma muito dano pra kill Bem que ele tá tomando muito dano pra tapa também, né Até porque eu tô dando Eu tô muito forte de tapa, né Não tem nem como comparar isso Olha lá Mas de que ele toma muito dano, mano E eu tava nervoso Porque eu tava com o Gogeta E o Gogeta não carrega aqui Ah, quer brincar então É isso? Quer brincar? Então vamos brincar, vamos Vamos brincar Você quer brincar? Não é brincar, não é brincar com você Não é brincar com você Eu gosto de brincar de porrada Os dois vai me atacar, sério O Goku Black e ele Sério é o mesmo Vem cá, vem então, vem Deixa o Goku Black vir pra você Eu vou me bater nos dois Eu vou sentar pro lado E você... Ah, se eu tomasse Se eu tomasse e tapa dele agora Eu tava muito ferrado Tchau, Mira Boa noite Falou Tchau, abraços Agora vamos matar ele com a Big Bang Kamehameha Ó, não morreu Resistiu Nossa, parabéns Agora vai morrer Adeus Tchau Caramba, vou longe Não morreu Tchau, morre, filho Cadê o Goku Black Que tá atacando o Goku Aliás, tem o Goku Black Vai dormir você também Vai, mano Vai dormir, vai, mano Aí, acabou Foi embora já Estou muito impressionado Vira logo o Perseidin Rosé Não, você tá zoando que acabou Ah, tá, não acabou não Ainda bem Ó, oito minutão Olha o Goku, o Perseidin E o Tranks Sério Eu vou... Primeiro no Goku Eu vou usar o ataque do Goku Black Só pra zoar o macacara dele Tchau, Goku Ó, nossa Olha o tanto de vida que já arrancou dele Esse ataque do Goku Black Pra quem não tá ligado O Goku Black usou contra ele, velho Pra dar um pau nele Vem cá, vem, Goku Eu tô ligado que você tá Super Saiyajin Deus Eu sou um Super Saiyajin Vegeta Mas de qualquer jeito Eu sou forte e você é fraco Então vamos entrar nesse bom sensei, mano Que eu tô te arrebentar logo Quando eu tiver a roupa do Black Então imagina que eu vou dar um pau nesse cara Nossa Senhora Toma Tem, voou Eu usei o combo mais fraco nele Porque eu pensei que eu ia apanhar Porque ele vem voando com tudo Pra cima de mim Ó lá Tipo agora Meu, o Goku tem muita vida, mano Desde quando ele tem muita vida assim Não Perdeu o vigor Ai, que pena Parece que alguém vai apanhado E nem uma fusão aqui, não é verdade? Não, não desce não Vai tomar ataque de ki se descer Tomar mais ataque Eu vou descarregar todo o meu ki nele, véi Até recuperar o vigor Aê, recuperou o vigor Vai tomar mais um Só pra ficar esperto Eu sei que você vai tomar Você não vai defender Vai defender um pouco Mas vai apanhar de qualquer jeito Tchau Toma Ô merda, viu? É melhor apanhar, é melhor apanhar É melhor apanhar Do que gastar o Do que gastar a porquera do meu vigor Calma aí Enchi a vida de todo mundo Meu time e a mim Vou falar um bagulho O combo desse cara é chato, mano Ele tem muita coisa Ele tem muita coisa Ele tem muita coisa Mas, tipo A coisa dele que mais é chata É o combo dele Nossa, que isso? Como errou? Alguém me explica Como que ele acertou isso aqui, gente? Não sei como ele acertou, mas eu sei Que ele vai tomar um agora Pra ficar esperto Toma Pra ficar esperto, você vai tomar, mano Só porque você me acertou Ninguém mandou você me acertar, mano Ainda tem mais uma barrinha de vida Tá, mano Tanta vida assim Retardada tem, mano Não sabia o que eu tinha tanta vida assim, não, mano Pra viagem, ele não tinha tanta vida assim Do nada ele criou tanta vida assim Foi aqui nessa batalha Que ele ganhou vida, mano Do nada Opa Vai dormir, rapaz Vai pra lá, vai Você vai tomar um desses ainda Eu tenho certeza Sabia que você ia tomar A máquina sempre toma um desses Epa Vai dar dessas não, hein Calma, não me ataca assim não, hein Ó, toma Nós vamos tomar uma bicudinha Aí você vai Mano, eu tô Super Saiyan Vegeta Contra o Goku Super Saiyan Deus, velho Eu só tô muito zica, na moral Tchau, filhão Não, quer dizer Então é que eu sou mais forte Que o Super Saiyan Deus, né? Não quer dizer que eu vou dar um pau no você, né, Goku? Quer dizer que você vai tomar um couro Você vai tomar um voador agora na minha cabeça? Não, quem vai tomar sou eu Mas você vai tomar agora Só porque você errou Ah, quem me atrapalhou, mano? Quem me atrapalhou, ó lá Alguém fez eu Alguém fez eu perder meu combo Alguém fez eu perder meu combo Agora vou morrer Alguém fez eu perder meu combo Agora vou morrer Agora vai ter que me reviver Quem fez eu perder meu combo pode me reviver Pode me reviver Na verdade, não Vou usar a Capsula de Zenzu Pronto O Zetardado fez eu perder meu combo todo, mano Eu tava no meu combo Algum imbecil do meu time Pegou e me atacou Pegou e atacou o Goku, no caso Vai, Goku, vai Vai dormir pra lá Vai, rapaz Para de atacar o Gojeta Vai dormir Vai dormir Já mandei dormir Não quer dormir, rapaz? O cara me matou uma vez ainda Ó Trocando de muro com o Gojeta Tchau Ih, o Trank vai matar alguém Certeza Ih, esse alguém era eu Porque ele atacou o golpe E a sorte foi que ele errou, mano Esse alguém vai ser eu Alala, Trankzinho Eu acabei de matar um Super Saiyan God Você acha que eu não vou matar você, filhão? Você é fichinha pra mim Toma Toma essa do cu daí Toma essa outra Agora você vai tomar uma voadora Mentira, porque eu errei Era óbvio que eu ia errar isso aqui Porque você é uma porcaria Desvia de todo esse ataque Mas só que desse aqui Você não vai desviar, não Tem Aê Nossa, o bicho tem vida, hein Igual o Goku Ele, o Goku, tem vida pra cá Você não tinha tanta vida assim, não Os retornados Por que jogando comigo Esses caras não tem tanta vida assim, né? Contra mim, todo mundo tem vida Mas me ajudando, ninguém tem, né? Vai, morre logo Vai, filhão Vai, desmaia Que isso? Correr Ah, quer dizer então Que você gosta de correr Mas nesse... Ah, quer dizer então Que você é o cara que corre, né? Nossa, só correndo É você correndo Como você vai correr? Olha como eu gosto Que você corre Olha como você vai correr mais aqui, ó Nossa, olha o tanto de vida Que eu ganho aqui desse cara, mano Num ataque Toma Eu vou matar ele no ataque do Goku Black Só pra ser zoeiro Porque, tipo, o Goku Black Dá um pau nele Então eu vou mandar Vou bater nele no ataque do Goku Black Valeu esse merdinho Vem cá, vem Toma Toma Pei, pei, pei Agora o combo master Pei Nossa, já foi a vida já Tá na última barra Tá no fim da última barra Eu acho que no meu ataque máximo Ele morre Vem pra cima, vem Só que eu não vou dar ataque máximo agora, não Toma Não Vai dormir Trinkins Que isso, Trinkins? Trinkins Que isso Quase me deu uma bica pra eu morrer Tchau Vai pra lá, vai Vem cá, vem Morre assim, por favor Vai, fala que você morreu Merda Alguém Alguém me ajuda aqui Deixa ele Alguém me ajuda enquanto eu carrego o Ki aqui Pelo amor de Deus Ninguém me ajuda Eu nunca sou o ajudado, né Da história Eu não quero te matar assim Eu quero te matar assim, Trinkins Vai, morre Aê, acertei Tchau Uh, matei Pei Ah, finalizador máximo, moleque Do estilo do Goku Black ainda Eu tenho que ganhar pelo menos uma parte dele Eu mereci Se eu não ganhar isso aqui Vai ser injusto Vai, ó Ó Ah, ganhei a bota Mais parte Mais merda Vai ganhar alguma coisa Eu ganhei tanta Tanta parte Por ganhar Eu ganhei a bota A gente começa por pouco, né Quem sabe algum dia A gente possa ter a camisa Depois a calça A bota A gente vive com a bota Vamos ver como é que é a bota aqui Vamos ver como é Cadê a bota Cadê a bota do bicho Cadê a bota Olha Super ataque básico Desce tudo Meu Deus Eu vou ficar forte Ah, não Isso aqui é do Goku GT Tô ficando louco Cadê do Goku Black Tô com fo... Aqui, Goku Ataque básico Vigori Que super implosão De que desce Alguma coisa tem que descer, né Sempre alguma coisa desce Ai, meu Deus do céu Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio Olha, eu tô ranking 2184 ainda Eu vou ficando por aqui então Ó, esse cara aqui é 580 Beleza Você é mais forte que eu, né Dove ser É, você é level 89 Beleza, tranquilo A gente sobrevive com isso, né Vou ficando por aqui Até o próximo episódio E falou, tchau Fui